Essa época é uma época que a gente tem que ter uma grande atenção, porque é uma época de seca e qualquer pequeno incêndio pode propagar e virar um grande incêndio. E quais são as medidas preventivas que podemos tomar? Primeiramente a população tem que se conscientizar de manter sempre seus quintais limpos e não fazer queimadas em lixos, fazer o descarte correto do lixo e sempre se atentar. Queimar dentro do perímetro urbano é crime o ano inteiro e a pessoa que for pego fazendo esse DLT responde criminalmente pelo ato. Gustavo, você está vendo também que isso traz consequências para a nossa saúde? Sim, principalmente para os idosos, crianças, pessoas que têm problemas respiratórios também. Pode agravar vários problemas de saúde, problemas respiratórios na população em si. Então vamos pensar no próximo, vamos se conscientizar, vamos se colocar no lugar do outro, porque a gente vive em comunidade. E vamos manter a conscientização para todo mundo ficar com o bem-estar. Não só a nossa saúde, mas também a dos animais. Exatamente, como a gente observa, as matas aí, os animais se abrigam na mata, é a moradia deles. Então vamos se conscientizar também com bitucas de cigarro, o pessoal das fazendas também para não colocar fogo nessa época, que essa época é uma época proibitiva de fogo. E os animais acabam vindo para o perímetro urbano e geram perigo para a população e também para os animais, porque animais de peçonhas podem vir para dentro da cidade e podem estar fazendo mal para a população. E os animais tentam correr do incêndio e alguns deles acabam até perdendo a vida por conta desses delitos criminosos que as pessoas fazem. Bom, sabemos também que o nosso município está passando por uma onda de calor, o que pode causar também incêndios. Exatamente, esse período aí de seca é um período bastante quente, então o conselho que eu posso estar dando para a população e também para se hidratar bastante é procurar não ficar exposto ao sol, principalmente no sol da manhã e no período da tarde também, porque esse sol aí tem uma grande onda aí que pode fazer mal para a população. E qualquer ocorrência vocês devem ser acionados? Exatamente, aqui nessa região nossa tem o Corpo de Bombeiros Militares de Altaraguai ali, que está pronto para atender a população aí, qualquer intercorrência aí, incêndios aí, ligar 193 aí que eles vão estar prontos para estar atendendo a população. A população aí que flagrar o vizinho ou flagrar alguém nesse ato criminoso aí, aqui na nossa localidade aqui da cidade de Alto Gás, pode estar acionando a polícia militar, que ele vai ser autuado aí e ele responderá criminalmente aí por esse ato aí que é um ato totalmente criminoso. É proibido o ano inteiro queimar dentro do município, não coloque fogo em lixo, mantenha sempre seu terreno, seu espaço sempre limpo e se flagrar alguém nesse ato aí, acionar a polícia militar aí que essa pessoa vai ser autuada.